Saudações Neto Empáticas Estamos aqui para mais uma item shop Que vai acontecer dentro de momentos Vamos ver o que é que nos reserva Atenção que Fomos colocado ali Uma oferta que eu por acaso não tenho Fortnite, pacotas de lendas vulcânicas Temos então aqui Todos estes Este bundle, portanto por 20 euros Temos este bundlezito aqui Que traz então uma asa delta, asa de lava Traz Valkyrie vulcânica Acessório para as costas asa da Valkyrie vulcânica Traz cão de combate vulcânico Acessório para as costas Comparação vulcânica Eu só não tenho o cão Eu não sei se aquilo é um cão Eu sempre pensei que aquilo fosse um leão Mas pronto De resto tenho a versão gelo Acho que não vale a pena Ainda não comprei Nesta loja de items Temos aqui Montes de cenas Portanto temos aqui Pterodáltilo É um glider E se repararem O fundo está com estrelinhas Porque é dia de Star Wars Pelo menos até dia 6 vai continuar assim Porque temos as chaves de luz no jogo Portanto Pterodáltilo Temos também Muro de escareta Crystal Bronto E com a mochila Também está nice Pronto Depois temos os cuteles duplos E isto só é a picareta então No parte do conjunto com fronte final Temos então aqui equipa match Seguindo com armas e veículos Muito fixe Colorida Temos então aqui o líder da equipa Que tem esta bochila E este tem um último embutido Aqui tem um estilo alternativo que é todo metalizado Ok? Exatamente Como estão aqui a ver Bombardeira de assalto Este avião Por acaso é fixe O avião é fixe Aqueles mísseis lá em cima Aquela detalhadora lá em cima Nas costas Aponta para o adversário que estiver a descer mais perto de vocês Ok? 1200 V-Bugs Temos também o festeiro Temos Raptor Que tem um estilo Igual tem aqui também a versão Dark do Raptor Muito nice Temos também a celeridade Arte da aviação da Aeronautica Royal Está no jogo desde a temporada 9 Enquanto que o Sr. Raptor é da temporada 1 Estes skins mais antigas do jogo Mas tem saído Casualmente não Logo portanto Não é uma skin errada Inclusive recebeu também Um estilo de novo O Shifu Ok Shifu Está aqui o Shifu Não cumprir a primeira vez Cumprir o segundo Também por causa deste chapéuzinho Está nice 1200 V-Bugs Conseguindo porreirinha Temos o Mu Portanto Como assim Parmas e veículos O Emote Então Nensway Que é o Emote Que o robô faz No confronto final Da temporada 9 Portanto No Live Event Escorpião Este também está de volta Normalmente esta loja É quase copy paste Cuidado com o Ferrão Temporada 5 Foi quando chegou a zona desertica Ao mapa Solta o som Solta o som Curti a ter E o Tadam Tadam 200 V-Bugs Claro que as cenas de Star Wars Continuam cá E não vale a pena falar Porque já falei nos vídeos anteriores E além disso Em dezembro Os vídeos também falam Destes Destes packs Destas skins exclusivas Portanto está a acontecer o dia De Star Wars Foi no dia 4 Já estamos no dia 5 Mas os sabres de luz E esta loja vai continuar A parte de Star Wars Vai continuar então Na loja até dia 6 Quarta-feira A tempo do novo update Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueça de usar o código Na loja NetWeb Ajudem-me E ajudando-os Estão-me a ajudar a mim e o canal E eu agradeço E depois devolverei então Através de Giveaways E vamos seguir Giveaways E basicamente é isto Fiquem bem Joguem muito Arrasem NetWeb is off